Oi, gente! Eu sou a Ioli do blog Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu trago pra vocês a resenha de Odalisca, do Yuri Belov. Odalisca é um livro que principalmente conta a história de dois personagens, o Siegfried e a Roxane, e a maneira de como a vida dos dois se entrelaça. O Siegfried é um engenheiro que vai trabalhar na empresa da família da Roxane e quando ele acaba conhecendo a Roxane, eles acabam tendo um envolvimento que vai afetar diretamente a vida do Siegfried. A Roxane, por outro lado, é uma jovem, ela é bem mais jovem do que o Siegfried, que ela leva uma vida de caráter duplo. Então, enquanto pra família dela, ela é uma estudante de medicina, uma pessoa que nunca teve namorados, que tem uma vida mais pacata, uma boa filha, ela também tem um lado bastante obscuro e secreto da vida dela, que é uma vida regada de busca por aventuras, por paixões muitas vezes ilícitas, paixões que estão além, às vezes, do controle dela e que também fazem com que ela caminhe por lugares bastante obscuros, digamos assim. E embora a gente tenha inicialmente esse relacionamento ali entre os dois, a forma de como isso afeta a vida deles, o livro vai trazer também histórias de diversos outros personagens que, de alguma maneira, se conectam ao enredo principal, que é esse aqui, entre o Siegfried e a Roxane. Algo que eu acho interessante do livro é que, inicialmente, a gente tem aqui o nome do autor, Yuri Belov, e logo, vendo a orelha aqui do livro, nós descobrimos que esse é um pseudônimo. E eu achei interessante como isso se impacta aqui na história, porque o Yuri Belov aparece de maneiras diferentes aqui no enredo. Primeiro, nós temos um personagem chamado Yuri Belov, que é um jornalista responsável por documentar todos os acontecimentos que acabam sendo culminados dessa relação entre o Siegfried e a Roxane. Então, esse livro acaba sendo o resultado do documentário do Yuri Belov. É o documentário do Yuri Belov. Por outro lado, o autor que assina como Yuri Belov é dito que ele é um engenheiro, então, que tem a mesma ocupação do Siegfried. Então, nós temos aqui esse caráter duplo, que faz com que a gente pense o quanto da história é realidade, o quanto é ficção, e que traz um gosto diferente para a história. É sempre interessante quando a gente lê imaginando se aquilo aconteceu de fato ou não. Como, então, a gente tem aqui um romance que funciona, de certa forma, como um documentário aqui dentro dessa ficção, a linguagem dele também vai ser uma linguagem de mais um documentário. Então, é uma história que tem um certo distanciamento com o leitor. Então, a gente não tem um tanto um aprofundamento no que diz respeito às emoções e pensamentos das personagens. Nós não temos um envolvimento a esse nível. É algo um pouco mais distante, um pouco mais em pessoal. Particularmente, para mim, então, como leitora, isso me distancia um pouco de uma leitura. Eu prefiro algo que tenha um envolvimento maior nesse aspecto, porque eu me identifico mais, me permite um maior envolvimento naquilo que eu estou lendo. Então, eu mantive certa distância da história e dos fatos por conta disso, porque eles são vistos dessa maneira um pouco mais objetivas, digamos assim. Outro fato também é que o livro é muito rechado mesmo de detalhes. Como o autor está escrevendo sobre algo que ele tem propriedade para falar, principalmente no que diz respeito à profissão ali do Siegfried, nós temos um rico detalhamento das atuações do personagem, como a das atividades dele, no que aquilo encaminha, impacta na vida profissional dele. Por um lado, eu acho isso interessante, porque permite que a gente tenha uma visão maior e mais rica desses aspectos, principalmente para mim, por exemplo, que não entendo nada do assunto, sou bem distante disso, então me proporcionou um conhecimento maior a respeito disso. Por outro lado, ele também acabou prejudicando, de certa forma, a leitura, porque ele trouxe, então, esse excesso de detalhamentos que tornou a leitura um pouco mais lenta. Em alguns pontos, eu me perguntei, me questionei da necessidade desse nível de detalhamento. Eu acho que em alguns pontos não precisava ser tão detalhado assim, que poderia permitir uma fluidez maior da leitura, e sem que tornar o livro assim tão denso, em pontos que não tinha, talvez, necessidade dele ser tão denso assim. Então, esse excesso de detalhamentos tem um caráter duplo. Por um lado, ele enriquece a trama, enriquece a narrativa, enriquece tudo aquilo que está sendo contado, e por outro, ele também torna a leitura um pouco mais lenta. Outra questão também é que eu achei que, principalmente na primeira parte do livro, então, o livro é dividido em duas partes, de certa forma, houve uma repetição de acontecimentos. Então, o livro todo, ele vai mostrando um encaminhamento de fatos, até culminar num fato final, mas esse encaminhamento dos fatos, muitas vezes, me pareceu semelhante, tanto no que diz respeito ao Siegfried, quanto no que diz respeito ao Narocen. Nós temos vários eventos semelhantes ali, aí eles dão extensão à história, mas não que necessariamente tornam a história complexa nesse sentido. Acho que esse foi outro ponto também, que, para mim, ficou mais complicado. Desde o início, a gente tem uma grande expectativa sobre o acontecimento final da trama, que demonstra que vai depender de uma série de eventos, e que vai ser um evento, então, bastante complexo. E não que esse evento não seja complexo, de fato, ele depende de uma gama de acontecimentos, e que é aquilo que a gente acompanha durante todo o livro. Só que esse nível de acontecimentos, acho que eu acredito que se dá mais pela quantidade deles, do que pela complexidade deles. Então, não é que são várias coisinhas que se interligam e tornam um evento grande. É algo, acho que a gente encara mais, mesmo no nosso dia a dia. Às vezes, a gente toma uma decisão aqui, que faz com que a gente caminhe para cá, e aí a gente acaba indo para cá, ao invés de ir para outro lado, e, de repente, a gente chega num ponto que a gente não teria chegado se tudo aquilo lá atrás não tivesse acontecido. E a história acaba sendo assim. Então, a gente vai acompanhando, talvez, num ritmo mais linear. Eu imaginava algo mais, sei lá, complexo, cheio de reviravoltas, e que tornasse, talvez, a leitura um pouco mais instigante nesse sentido. Mas acabou sendo tudo bastante linear. Então, acabou indo um pouco fora daquilo que eu esperava. Ele é um livro, também, que eu acho que é importante ressaltar que ele tem um conteúdo sexual bastante presente na narrativa. Não que ele seja um livro erótico, muito diferente disso. Eu digo que ele tem um peso sexual importante, porque a questão sexual está muito presente, principalmente, na personagem da Roxane, e isso impacta diretamente o desenrolar dos fatos. Além disso, o livro também tem uma questão aqui mais mística, mais obscura, que, então, também com a qual a Roxane se envolve e que também afeta diretamente ali a vida dos personagens. E eu achei interessante como o autor abordou tudo isso, mas não pela questão mística do assunto, mas, principalmente, porque o que isso revela sobre as pessoas envolvidas ali. Eu acho que, mais do que uma questão mística, nós temos pessoas interessadas em seus próprios proveitos, inclusive sexuais, e que acabaram, e que culminaram, então, nessa parte mística. Aqui não tem como eu explicar muito sem dar spoiler. Mas eu acho importante ter essa visão sobre esses fatos, não do misticismo presente, mas das pessoas envolvidas no caráter de cada uma delas ali. Para resumir, então, é um livro bastante denso, bastante complexo em nível de detalhamento, que exige uma leitura mais pausadamente, mais calma, para que você consiga aproveitar, de fato, o que o livro tem a oferecer. E que acaba sendo interessante por a gente ver esses caminhos que as personagens percorrem, e principalmente porque faz com que a gente pense o quanto dali está sendo contado é fantasia e o quanto é realidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, aproveite para se inscrever para aproveitar as próximas novidades. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar também o seu curtir. Beijos a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.